Salve Rapa, firmeza, bom dia pra vocês, espero que vocês estejam bem, se cuidando, inclusive do vídeo de hoje nós vamos falar sobre isso, tô gravando aqui do meu quarto dos colecionáveis, a minha coleçãozinha, e a gente vai falar um pouquinho sobre isso, a gente passou hoje de 600 mortes, certo? Pelo Covid, e né, pra esse vírus aí, infelizmente, ainda, né, essa segunda onda tá atacando toda a Europa, tá atacando um monte de país, e aqui as pessoas simplesmente relaxaram, rapaz, a verdade é essa. Não se esquece de inscrever no canal, beleza? De deixar o seu like aí se você curtiu o vídeo, de compartilhar o vídeo com alguém de repente que não tem essa informação, porque afinal esse canal é pra isso, é de cultura e é de informação também pra gente trocar essa ideia, beleza? Claro que a gente fala de detrimento também, pá, de vez em quando, mas a meta principal é a gente informar as pessoas, beleza? Então é o seguinte, rapaz, dentro dos lugares que a gente tá indo, eu não vou rotular de quebrado ou não, porque não é só na quebrada, beleza? Não é só quebrada que leva essa má fama. Todos os lugares que a gente tá indo, as pessoas simplesmente abriram mão, mano, tá ligado? Quando não é obrigatório, os caras não usam máscara, não usam gel em álcool de forma nenhuma, não higieniza a mão depois de pegar dinheiro, nada, os caras simplesmente, mano, parece que acabou o bagulho, velho, acabou a pandemia, liberou geral, já era, tá ligado? Você vai comer um churrasco na rua, o cara não tá usando máscara, você tem que andar três, quatro barracas pra poder, né, no meu caso, né, de cidadão, que eu vou comer um churrasquinho, tem que andar três, quatro barracas pra ver um cara que tá usando máscara, que tem um gel ali, um álcool em gel próximo, tal, certo? Pra você poder usar um cara que se cuida, que, né, que embala o bagulho bonitinho, pá. Então você vai comprar uma pizza também, os caras da pizzaria atendendo sem máscara, o cara vem te entregar o barato na sua casa, o cara vem sem máscara e fala, mano, na moral, irmão, eu vou receber um bagulho seu desse jeito, mano. Então, ou você fica sendo chato, vocês do outro lado podem me dizer aí, por favor, nos comentários, se vocês estão sendo chatos dentro das quebradas de vocês, dentro dos lugares onde vocês moram, ou a gente tem que aceitar do jeito que tá. Eu, como não sou de aceitar nada, já sou antissistema, anti-mapar de bagulho, tá ligado? Então eu já não sou de aceitar. Agora, mano, você vai nos lugares, você vai se alimentar, o cara vai te servir, mano. O cara não tá usando máscara, velho, o cara não tá usando luva, nada, tá ligado? Tem amigo meu que eu chego, o cara já vem me dar aquele abraço, ô, mano, eu vou te dar um abraço, não, pelo amor de Deus, vai isso não. Não, é que eu gosto de você. Eu falei, então demonstre me respeitando, irmão, demonstra me respeitando. Se você me respeitar e eu te respeitar, eu posso ver minha mãe amanhã, mas se você me abraçar hoje, eu vou ter que esperar 14 dias pra saber se eu tô com essa porra desse vírus, pra poder ver meu pai. Então é uma falta de respeito tremenda, rapa. É muita tiração, tá ligado? É constrangedor. Eu até falei que eu não ia, né, mano, aqui no canal, tem uns vídeos pra trás aí que eu falei que eu não ia mais falar da questão do vírus, porque realmente é um barato que todo mundo tá meio de saco cheio, mas não adiantar de saco cheio e liberar geral, tá ligado? Então eu vou deixar bem claro aqui, ó, eu não vou abrir data pra evento. Não adianta me procurar, tem uma parte de cara me procurando pra palestra. Falei, vocês são loucos, como você quer que eu vou na Zona Leste fazer uma palestra pra 30, 40, 50 alunos no meio de uma pandemia, mano? Não vou fazer, mano, não vou abrir a agenda dessa forma, não vou fazer o público correr risco, não vou correr risco desnecessário, e não vou fazer a minha equipe que trabalha comigo, certo? Correr risco, não vou fazer, meu produtor, o cara que dirige pra mim, o Serjão, pra correr risco. O cara tem 50 anos de idade, acho que o Serjão tem 47, eu acho. Porra, se eu falar 50, ele vê esse vídeo, eu tô puto. Tô fudido, né? Mas não vou fazer correr risco, mano, não vou pegar por causa de ganância, tá ligado? Eu não tô julgando também quem tá fazendo data. Quem quer fazer data, velho, vai pela sua consciência. Eu tô vendo os caras fazer show, tô vendo os caras fazer evento já, tá ligado? Abriu show de rock, abriu show de punk, abriu show de... Mano, de várias coisas, mano, que loucura. Abriu show de rap também. Que loucura, mano, tá ligado? Pra mim é loucura, mas tem um bagulho separado. Ah, mas agora cada um vai ficar dentro de um plástico, sei lá, dentro do carro. Eu acho... Esse bagulho do carro, no começo, até que, né, mano, o pessoal fez. Depois também abriu mão. O Brasil é muito desacreditado, rapa. Os outros países também, né? Porque se não tava voltando até Canadá, Quebec, tá voltando tudo. A Europa inteira tá voltando. Desacreditados também. Mas aqui, mano, isso é louco. Você vai num bar, você vê 40 caras sem máscara, mano. Você tem como entrar no bar? Você vai num restaurante. Você vê que tem a luvinha lá. Ninguém pega a porra da luvinha, mano. Puta que lamé do bagulho tá lá, velho. Tá ligado? O bagulho já é pra sua higiene. Você tá vendo o cara com a máscara abaixada na boca, com o nariz estampado, pegando comida na sua frente. Aí você fala, ô, amigão, dá licença aí, mano. Ah, é, o que que foi, mano? Que viaja, viaja, irmão. Viaja é você, mano. Se cuida, mano. Tá ligado? Então a gente ainda tem que ficar. Claro, eu não tô restrito também mais. As pessoas não tão mais restritas. A maioria delas, né? Fui gravar esse dia um programa via internet, né? Pra entrevistar os caras. Do outro lado da tela, os caras tavam tudo lá. Não, não saia 240 dias do apartamento. Eita porra. Aí também, quando o cara sair, o cara tá com problema neurológico já, né, mano? Quando sair de lá, o cara não sabe nenhum mundo. Vai ser que nem aquela música do Dexter. Que saiu da, né, quando ele tá saindo da penitenciária. Paca os caras que ele fala, mano, não reconheço as pessoas. As pessoas não se olham, não se cumprimentam. Vai ser igualzinho. O cara vai sair também, não vai nem reconhecer o mundão. Mas, rapa, vamos se cuidar, mano. Que o bagulho ainda tá aí. Até essa vacina chegar, já tão falando em março do ano que vem. Beleza? E como vocês, é um público que eu admiro muito, que eu respeito, que apoia a minha caminhada. Eu não posso abrir data nem de lançamento. Não vou fazer nem o lançamento do Capão Pecado. Nem do Ninguém Inocente de São Paulo, que vai sair pela Cotter. Nem o Capão Pecado, que vai sair pela companhia. E nem a menina Ana. A Ana e o Balão, que vai sair pela Darkside. Não vou abrir data. Beleza? O que eu vou fazer, atendendo a pedidos da loja Monstra, eu vou mandar os autografados pra lá. Tá ligado? Vou me cuidar, meter minha máscara, minha luvinha. Vou autografar. Vou mandar os autografados depois do Capão Pecado. A Monstra tá negociando com a Companhia das Letras pra receber esses livros dessa forma. Que foi a forma que a gente fez com o Lourenço dentro da Comics Book. Né? Eu ia falar Comics Zônica é o nome da editora. Não, Comics Book. A gente pegou os autografados, o Lourenço com máscara, passou o álcool na mão, tudo se cuidou, até pra não contaminar o público. Ele não é contaminado, mas a gente tem que pensar no público, certo? Embalamos tudo, higienizamos as caixinhas e mandamos, rifamos o álcoolzinho em volta e levamos na Comics Book. Beleza? Assim, dessa forma, a gente vai trabalhar. Lançamento presencial, no momento eu não vou fazer. Beleza, rapaz? Só após a vacina. Em respeito a vocês, em respeito aos meus amigos, à minha família, ao meu pai e à minha mãe, que eu quero estar vendo. Eu não vou deixar de ver meu pai e minha mãe, tá ligado? Já estão velhinhos por causa de lançar livro, tá ligado? Autografar, autografar, nós vamos estar aí, rapa. Nós vamos estar aí muitos anos. E eu agradeço os pedidos de vocês, agradeço a insistência de vocês, mas eu tenho que ser sincero que nessa hora não dá pra moscar. No segundo tempo, 45 do segundo tempo, nós vamos moscar. Beleza? Se cuidem, se cuidem. E puxem a orelha de onde vocês forem. Senão, não consumam nesses lugares. Se vê que o lugar não tá se cuidando, não consome lá. Fala, meu, eu não vou comprar nada aqui, até você poder se cuidar também, que você vai pegar uma tiazinha, um tiozinho, aí você vai matar o tiozinho, velho. Entregado? Quantas pessoas de 30 anos estão morrendo? 40 anos, 50 anos, né? Agora imagina o idoso, que ainda é o maior grupo de risco. Beleza? Vamos se cuidar, rapa. É nóis. Ah, e deixa seu comentário sobre a situação. Tchau. 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 Obrigado.